Última reflexão sobre o envelhecimento saudável, com o testemunho do aluno João Mendes, da Universidade Sénior. Boa tarde a todos e a todas. A proteção e a garantia do direito a uma vida digna estão consagrados na Constituição da República Portuguesa, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nas Recomendações das Nações Unidas desde 1990. São 11 os direitos consagrados nos diversos documentos. Direito à participação, à saúde, à autorrealização, à dignidade, à informação, à justiça, aos direitos sociais, direito à independência, direito à assistência, direito ao trabalho, enquanto se mantiveram as condições físicas, intelectuais e psíquicas. Estes são os grandes princípios porque se devem reger todos e quaisquer projetos que tenham os endossos como um eixo fundamental. É, contudo, um processo de contínuo aperfeiçoamento para seguir alcançando patamares cada vez mais exigentes o que constantemente a esperança de vida assim o exige. No Conselho do Montijo, por iniciativa da respectiva Câmara Municipal, os projetos de envelhecimento consagrados em academias séniores, gabinete sénior, unidade sénior e também nas linhas permanentes de apoio que pretendem dar resposta eficiente para combater o isolamento, a solidão e, igualmente, contribuir para uma aprendizagem permanente ao longo da vida. Daí a importância de não ficar em casa e aproveitar, sempre que possível, as oportunidades que lhes são oferecidas. Neste atribulado ano 2020, a pandemia que nos assola obrigou a que as conumerações do mês do idoso se realizassem de forma diferente. Mas não se podiam deixar de realizar, pois todos temos de manter a esperança num futuro bem-viva. Todos temos de ser o farol para que o amanhã seja um amanhã mais solidário, mais abrangente e com ainda mais respostas para todos os idosos. A vida continua, a vida vai continuar. O nosso futuro está aí à porta. Só depende de nós. Concluindo, sempre que puder, saia de casa. Não se isole. O idoso pode e deve usufruir todos os direitos fundamentais à pessoa humana. Não são os anos que nos envelhecem, mas sim a ideia de ficarmos idosos. Há pessoas que são jovens com 80 anos e há outras que são idosos aos 40. Concluindo.